Segue o balanço, olha, com o isolamento social é cada vez maior o número de pessoas em casa, mas muitas seguem trabalhando em home office. Muitas crianças continuam estudando com aulas virtuais. A repórter Ana Paula Barreira fez uma reportagem sobre uma pesquisa divulgada pela Anatel essa semana sobre o serviço de banda larga no Piauí. Vamos acompanhar. Com a alta demanda de tráfego causada pela pandemia, houve a necessidade das grandes prestadoras de telecomunicações expandirem a capacidade de suas redes. Nesse período, ocasionou o aumento do uso dos serviços online, redes sociais e entretenimento. Além disso, os alunos seguem nas aulas remotas e muitas empresas precisaram manter seus colaboradores em home office, como esse jornalista que vem realizando todas as suas atividades profissionais em casa. Eu estou em home office desde o início da pandemia, lá em 2020. Comecei a estudar de casa, porque as pessoas estavam isoladas. E aí eu tive muito problema com a conexão. Realmente oscila bastante. E no meu trabalho não foi diferente. Eu também estou em home office com relação ao trabalho. Uma pesquisa divulgada pela Anatel apontou que o serviço de banda larga teve a pior avaliação no ano passado. Em uma escala de 0 a 10, a internet fixa registrou uma nota de 6,51. E a fim de evitar queda e oscilação no sinal, os usuários decidiram apostar na internet fibra ótica. Cerca de 11 anos no segmento de internet, essa empresa em Teresina vem se destacando no mercado. E trabalha com a internet fibra ótica, a tecnologia que atende as necessidades do usuário, principalmente nesse período de quarentena. Hoje em dia a fibra ótica, ela apresenta uma série de vantagens. Dentre elas, a falta de interferências a chegar ao consumidor. Então o primeiro ponto da internet fibra ótica é essa questão da estabilidade. Como as pessoas surgiram essa necessidade de elas ficarem em casa, de elas trabalharem, de elas estudarem, então foi um sentimento de urgência delas de procurar uma internet. E como fato, um trabalho, um estudo, há uma questão de compromisso, o ideal seria buscar algo que vai proporcionar para você uma maior estabilidade, uma melhor velocidade. Então a lógica leva...